Já liguei pros meus amigos Não vou chorar, não vou ficar Sofrendo a te esperar A minha vida é de bar em barra A minha vida hoje é só beber Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer A minha vida é de bar em barra A minha vida hoje é só beber Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer Já liguei pros meus amigos, hoje eu quero é beber Quero beijar na boca, hoje eu quero te esquecer Beijar sem compromisso, não vou me apegar a ninguém Todo jeito que eu quero pode vir, que hoje tem Pra que sofrer, pra que chorar Não vou ficar Sofrendo a te esperar A minha vida é de bar em barra A minha vida hoje é só beber Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer A minha vida é de bar em barra A minha vida hoje é só beber Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer A minha vida é de bar em bar em barra A minha vida hoje é só beber Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer A minha vida é de bar em barra A minha vida hoje é só beber Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer Tô nessa vida, já sabe porquê Eu tô bebendo pra te esquecer